E aí galera do YouTube, aqui é o Mice Dodô, estamos aqui na Fome Zero, certo agora, acabamos de comer, acabamos de arrangar, parou tudo aqui a gravação do clipe, o videoclipe tocou na ferida, não está aí de jeito é que tenebroso, aí vem aqui, vamos fazer toda a produção aí do elenco do videoclipe, está todo mundo se preparando aí, está arrumando um carro ali, nós estamos se preparando, vamos fazer essa cena, que essa cena é o seguinte, mostra aqui a menina. Essa cena, a galera vai vir, nós vamos vir correndo de lá para cá, vai rolar uma perseguição aqui, uma perseguição do Mice Dodô com o seu ponte, mais ou menos assim, vai rolar uma perseguição aqui, atrás dos motoqueiros aqui, que infelizmente mataram o aliado, que é o que acontece no dia a dia, então vai ser nessa avenida aqui, mostra aqui DJ, vai ser nessa avenida aqui, isso, vai rolar uma perseguição. E ali estão os veículos, né, balho, sigra a pista, a moto, o motoqueiro, está tudo ali, certo? E logo, logo vocês vão verão no YouTube, que verão, aí para a galera que curte o Mice Dodô, o trabalho do Mice Dodô, tocou na ferida, hein? Tocou na ferida!